Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando der a noite, não puder e ser, seja Deus a luz para terminar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando der a noite, não puder e ser, seja Deus a luz para terminar.